Música Essa foi a primeira edição do Curta na Serra, um evento que tenta posicionar bezerros no mapa de mostras e festivais de cinema no interior de Pernambuco. Foi iniciado o processo de escolha de filmes, né, sempre preocupado com a questão da visibilidade da produção no interior. Música A gente também teve uma roda de diálogos com realizadores de mostras e festivais, festivais do interior, então é uma forma também de fortalecer essas mostras. Dentro desses eventos a gente tem conseguido se sentar para conversar sobre a organização desses eventos, sobre o calendário, sobre dificuldades de cada um, sobre como é essa articulação para o interior e no interior. Então tem sido super interessante ter esse momento de discussão. Nosso instrumento se chama sentimento, vamos viver o momento, vamos todos vadear. A Serra Negra por si só é um paraíso, assim, é uma paisagem natural muito bonita, então já tem um atrativo natural e a gente ainda teve a felicidade de ter a parceria do Sonda Rural. E ajuda o outro a levantar, mas como sobrevive o pobre se o mundo tem como espelho. E é muito, muito massa a gente poder estar aqui como ponto de resistência nesse mundo doido, em que a gente se não fizer arte, que eu acho que é o ponto de saúde do mundo, a gente se perde mesmo. Ver o acolhimento do público, as pessoas chegando, interagindo, embora Bezerro não seja uma cidade que tem tradição cinematográfica, as pessoas vieram, se interessaram, ficaram curiosas e viram um pouquinho de Pernambuco na tela. Tudo que sinto, uma onda se cria. Medo, desejo, segredo, alegria. Tudo que penso, uma onda se lança. Briga e feja, mata e espera. A gente não vê, mas o ar está cheio de ondas. O mundo invisível se mexe, a gente nem... A gente não vê, mas o ar, nossa luz TV. A gente não vê, mas o ar humillimento do mundo, que tem sido tudo queيرão e a gente deve ser um pouco tempo.